Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! O mal saiu, não resistiu Jesus passou seu sangue aqui O mal saiu, não resistiu Aleluia! No sangue de Jesus há poder Para salvar, para curar No sangue de Jesus há poder Salvo e curado agora estou Oh, 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 oh Oh, yeah! Só Deus é Senhor, só Deus é Senhor Mandou o seu Filho o nosso Salvador Só Deus é Senhor, só Deus é Senhor Enguiou Jesus Cristo pra salvar o pecador Só Deus é Senhor, só Deus é Senhor Mandou o seu Filho o nosso Salvador Só Deus é Senhor, só Deus é Senhor, enviou Jesus Cristo pra salvar o pecador, Jesus está salvando, Jesus está curando, a sua presença aqui está, eu estou sentindo, eu estou sentindo, o Espírito de Deus neste lugar. Só Deus é Senhor, só Deus é Senhor, mandou o seu Filho, o nosso Salvador. Só Deus é Senhor, só Deus é Senhor, enviou Jesus Cristo pra salvar o pecador, só Deus é Senhor, só Deus é Senhor, mandou o seu Filho, o nosso Salvador. Só Deus é Senhor, só Deus é Senhor, enviou Jesus Cristo pra salvar o pecador. É isto que me faz cantar, é isto que me faz cantar, Os meus pecados sublensou e para os céus eu vou, é isto que me faz cantar. É isto que me faz cantar, é isto que me faz cantar, Os meus pecados livres vão e para os céus eu vou, é isto que me faz cantar. Ao mundo vou anunciar, ao mundo vou anunciar, Que Cristo salva o pobre pecador por seu amor, é isto que me faz cantar. É isto que me faz cantar, é isto que me faz cantar, Dos meus pecados livres vão e para os céus eu vou, é isto que me faz cantar. É isto que me faz cantar, é isto que me faz cantar. Os meus pecados livres vão e para os céus eu vou, é isto que me faz cantar. Se começarmos a orar, este templo treine, Se começarmos a orar, este templo treine, Se começarmos a orar, se começarmos a orar, falaremos línguas. Elias orou, e o fogo baixou, Josué orou, e o sol parou. Elias orou, e o sol parou, e o sol parou. Se começarmos a orar, este templo treine, Se começarmos a orar, este templo treine, Se começarmos a orar, falaremos línguas. Se começarmos a orar, falaremos línguas. Elias orou, e o fogo baixou, Josué orou, e o sol parou. Elias orou, e o fogo baixou, Josué orou, e o sol parou. Se começarmos a orar, este templo treine, Se começarmos a orar, este templo treine, Se começarmos a orar, este templo treine, Se começarmos a orar, falaremos línguas. Elias orou, e o fogo baixou, Josué orou, e o sol parou. Elias orou, e o sol parou. Glória a Deus nas alturas, Glória a Deus o Senhor, É a felicidade, é a paz, é o amor. Glória a Deus nas alturas, Glória a Deus o Senhor, É a felicidade, é a paz, é o amor. Aleluia, 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 Glória a Deus. Aleluia, aleluia, brevemente vou morar nos céus. Glória a Deus nas alturas, Glória a Deus o Senhor, É a felicidade, é a paz, é o amor. Glória a Deus nas alturas, Glória a Deus o Senhor, É a felicidade, é a paz, é o amor. Aleluia, 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 Glória a Deus. Aleluia, aleluia, brevemente vou morar nos céus. Aleluia, 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 Glória a Deus. Ele será hoje eternamente, Em nossos corações, Ele está sempre presente. Confia em Deus, confia em Jesus, Foi por nossa causa que sofreu numa cruz. Jesus é o Mestre, meu eterno Redentor, A Ele eu careço, Jesus meu bom Pastor. Jesus é o Mestre, meu eterno Redentor, A Ele eu careço, Jesus meu bom Pastor. Jesus, Ele foi ontem, será hoje eternamente, Em nossos corações, Ele está sempre presente. Confia em Deus, confia em Jesus, Foi por nossa causa que sofreu numa cruz. Confia em Deus, confia em Jesus, Foi por nossa causa que sofreu numa cruz. Jesus é o Mestre, meu eterno Redentor, A Ele eu careço, Jesus meu bom Pastor. Jesus é o Mestre, meu eterno Redentor, A Ele eu careço, Jesus meu bom Pastor. Jesus é o Mestre, meu eterno Redentor, A Ele eu careço, Jesus meu bom Pastor. Jesus é o Mestre, meu eterno Redentor, A Ele eu careço, Jesus meu bom Pastor. Jesus é o Mestre, meu purity. Jesus é o Mestre, meu amor N partido, meu eu careço, Jesus meu bom Pastor. Jesus é o Mestre, meu eterno Redentor, A Ele eu careço, Jesus meu bom Pastor. Jesus é o Mestre, meu senhor, Deus me careço, Jesus meu bom Pastor. Jesus é o Mestre, meu amor Interus, meu coração도, She been picture, you걸, HeForce e beautich, Sometimes smallade, Jesus, my everoured Jesus, để tu sonho, Jesus meu zero, seu rock. Jesus eu careço, Jesus meu amor, Poco 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 A Ele eu careço, Jesus meu bom Pastor, A CIDADE NO BRASIL 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 Aleluia, 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 amém Conta pra Jesus aonde é a sua dor Ele é o remédio, confia no Senhor Não te desanimes com a tua cruz O que tu precisas, conta pra Jesus Conta pra Jesus aonde é a sua dor Ele é o remédio, confia no Senhor Não te desanimes com a tua cruz O que tu precisas, conta pra Jesus Jesus é bom, é bom, é bom até demais Ninguém sabe agradecer as obras que Ele faz Jesus é bom, é bom, é bom até demais Ninguém sabe agradecer as obras que Ele faz Quem crer em Deus, muitas maravilhas faz, faz Cura os enfermos e expulsa Satanás Quem crer em Deus, muitas maravilhas faz, faz Cura os enfermos e expulsa Satanás É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom Quem crer em Deus, muitas maravilhas você A igreja está orando, a igreja está orando E Jesus atendendo está É que ele voltará para seu povo buscar Ora vem Senhor Jesus, agora Vem mesmo Jesus, vem mesmo Jesus Sua magia está de salvador É por tua luz, é por tua luz Resentimos tuas mãos Senhor A igreja está orando, a igreja está orando E Jesus atendendo está É que ele voltará para seu povo buscar Ora vem Senhor Jesus, agora Vem mesmo Jesus, vem mesmo Jesus Sua magia está de salvador É por tua luz, é por tua luz Resentimos tuas mãos Senhor A igreja está orando, a igreja está orando E Jesus atendendo está orando, a igreja está orando E Jesus atendendo está orando, a igreja está orando E Ele voltará para seu povo buscar Ora vem Senhor Jesus, agora Vem mesmo Jesus, vem mesmo Jesus Vem mesmo Jesus Música Eu sou feliz porque a Bíblia diz Vou para os céus, para o meu lindo país Eu sou feliz porque a Bíblia diz Vou para os céus, para o meu lindo país Aleluia, 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 amém Aleluia, 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 amém Conta pra Jesus aonde é a sua dor Ele é o remédio, confia no Senhor Não te desanimes com a tua cruz O que tu precisas, conta pra Jesus Conta pra Jesus aonde é a sua dor Ele é o remédio, confia no Senhor Não te desanimes com a tua cruz O que tu precisas, conta pra Jesus Jesus é bom, é bom, é bom até demais Ninguém sabe agradecer as obras que ele faz Jesus é bom, é bom, é bom até demais Ninguém sabe agradecer as obras que ele faz Quem crer em Deus, muitas maravilhas faz, faz Cura os enfermos e expulsa Satanás Quem crer em Deus, muitas maravilhas faz, faz Cura os enfermos e expulsa Satanás Não há povo como este aqui Ele se prepara para ir ao céu Brevemente vem buscar os salvos Descendo nas nuvens o Filho de Deus Este povo dá aleluia Este povo dá glória a Deus Ele está se preparando Para brevemente ir morar no céu Este povo dá aleluia Este povo dá glória a Deus Ele está se preparando Para brevemente morar no céu Não há povo como este aqui Ele se prepara para ir ao céu Brevemente vem buscar os salvos Descendo nas nuvens o Filho de Deus Este povo dá aleluia Este povo dá aleluia Este povo dá glória a Deus Ele está se preparando Para brevemente ir morar no céu Este povo dá aleluia Este povo dá aleluia Este povo dá glória a Deus Ele está se preparando Para brevemente ir morar no céu Não há povo como este aqui Ele se prepara para ir ao céu Este povo dá aleluia Brevemente vem buscar os salvos Descendo nas nuvens o Filho de Deus Este povo dá aleluia Este povo dá glória a Deus Ele está se preparando Para brevemente ir morar no céu Este povo dá aleluia Este povo dá aleluia Este povo dá glória a Deus Ele está se preparando Para brevemente ir morar no céu Este povo dá glória a Deus Obrigado.